Olá, povo! Bem-vindos à nossa linda e maravilhosa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Natan. Isso, dê um oi pra ele. E nós vamos juntos pra nossa aula linda e que você adora aprender. Vamos juntos caminhar pela História do Brasil. Vem com a gente e não esquece, caderno, lápis, caneta super importantes pra essa nossa aula, pra você anotar conceitos importantes, as ideias que nós vamos colocar, alguns destaques, inclusive em negrito no texto, que são informações muito importantes pra você continuar aprendendo. Não deixe a aula de História parar por aqui, continue aprendendo, faça anotações pra você prosseguir com os seus conhecimentos. Combinado? Vai fazer isso, criança? Boa, muito bem! Então, nessa nossa aula de História, nós vamos aprender sobre as conquistas dos direitos pelos povos indígenas no Brasil. E vamos contextualizar a criação do Serviço de Proteção ao Índio, o que é isso, quando foi criado. E ainda, vamos conversar sobre a atuação do Marechal Cândido Rondon, importante ser tanista brasileiro. Ok? É isso que nós temos pra aula de hoje. Vem com a gente e pra começarmos, duas perguntas bem sossegadas pra você se aquecer pra essa aula. Treinar seus conhecimentos e entrar no clima da aula. Vamos lá! Você sabe quais os dois principais troncos linguísticos dos povos originários do Brasil quando da época da chegada dos portugueses? Os dois principais troncos linguísticos indígenas. Ainda, os tupis ocupavam qual região do atual território do Brasil? Lembra dessas questões? Isso, você já estudou em anos anteriores aí. Vamos lá! Primeiro, os dois principais troncos linguísticos, tupi e macro-g. No seu mapinha do lado direito que tá na sua tela, o tronco macro-g tá de amarelo, mais nessa região central do país. E o tronco linguístico tupi e tupi-guarani tá mais em laranja, ou na região amazônica ou no litoral. Então, a segunda questão respondida. O tronco tupi, principalmente, costa litorânea toda do Brasil. Legal? Lembrou dessa questão relativa à localização dos índios, das tribos indígenas, e principalmente os dois troncos linguísticos aqui das maiores tribos indígenas do Brasil, tupi e macro-g. Lembra que não é só, não era a tribo dos tupis, não era uma única tribo. É um tronco linguístico. Se subdividia em várias pequenas comunidades, em várias tribos que tinham a mesma ligação linguística. Continuando nossa aula, você conhece a luta dos povos indígenas pelos direitos? Você, por exemplo, conhece esses dois personagens da sua tela? Vamos lá! Aqui, do seu lado esquerdo, o cacique chavante Mário Juruna, que foi deputado federal na década de 1980 no Brasil. Então, o primeiro indígena a assumir um mandato legislativo no Brasil, o cacique Mário Juruna. Do seu lado direito da tela, você tem Joênia Wapxana, que é a primeira mulher a ser eleita, a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal no Brasil. Eleita em 2018. Então, você tem aí a Joênia Wapxana, do seu lado direito. Do lado esquerdo, Mário Juruna, o primeiro indígena a assumir um mandato de deputado federal no Brasil. E, claro, encabeçaram boa parte da luta que nós temos pelos direitos dos povos indígenas no Brasil. Ainda, esta outra figura de enorme destaque, não só na luta indígena, mas na luta da humanidade pela paz, pela boa convivência entre os povos. Cacique Raoni, que é o líder caiapó. Aqui é uma imagem dele de 16 de abril de 2015, na sessão da Câmara dos Deputados, uma sessão solene para homenagear o Dia do Índio. Então, está aqui uma imagem dele de 2015. A luta pelos direitos dos povos indígenas ainda tem muitos desafios. Muitos superados e muitos ainda a serem superados, a serem alcançados. Então, muitos desafios que começaram nessas lutas políticas do Mário Juruna, que continuam com a Joênia Wapxana, que passam pelo Cacique Raoni e que vão ir para muitos outros representantes de destaque da luta pelos direitos dos povos indígenas. Falando nessa conquista de direitos, vamos ao histórico, então, dessa conquista de direitos. A gente começa com o Brasil, pós-independência. Então, 1822 até 1889 foi o período em que o Brasil foi império. Primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, segundo reinado, governo de Dom Pedro II. Então, a Constituição de 1824, nossa primeira Constituição. Nada, nada sobre direitos indígenas. Nenhuma referência. Nada. José Bonifácio, um dos líderes de destaque desse período do Brasil, tinha um discurso de assimilação da população indígena. Eles deveriam, então, ser assimilados pela sociedade. Então, os indígenas deveriam passar a integrar a sociedade e, aos poucos, também teriam os costumes da sociedade branca ou não indígena. Então, havia uma ideia aí de fazer uma transição. O José Bonifácio defende isso. Já Francisco Warnhagen tinha a ideia de que os índios como selvagens. Os índios eram alguém totalmente selvagem e deveriam ser instruídos a serem trabalhadores. Na visão dele, os índios não sabiam trabalhar como a sociedade não indígena precisava ou exigia. Então, os índios deveriam ser ensinados a serem trabalhadores. Percebeu em ambas ideias o desprezo pelo respeito à cultura indígena. A ideia de assimilar ou de transformar a vida do indígena. E ainda, do seu lado esquerdo da tela, está o cartaz da ópera O Guarani, encenada pela primeira vez em Milão, na Itália, em 1870. Ela é do brasileiro Carlos Gomes, essa peça de ópera. E ela mostra exatamente a ideia do mito do bom selvagem. O indígena sempre pacífico, cordial, que aceita ir sendo transformado pelos brancos que aparecem aí na peça. Então, essa relação pacífica é encenada exatamente nesse contexto que nós temos do Império, na peça O Guarani. Assista, vale a pena. Ainda nesse contexto histórico, já na República, 1889 em diante, a Constituição de 1891, nada. Novamente, nada sobre direitos indígenas, nenhuma menção, nada. E ainda esse contexto é marcado pelo avanço das fazendas de café, e você se lembra, o café é o principal produto de exportação do Brasil no período, e ainda o avanço de outras culturas agrícolas sobre os territórios indígenas. Por exemplo, a borracha, a extração da borracha na Amazônia. Então, café e outras culturas agrícolas avançando sobre territórios indígenas. Esse é o contexto do início da República. Alguns defendiam, inclusive, o extermínio dos indígenas, para que a civilização, aí entre aspas, para que os homens civilizados pudessem avançar na melhoria de suas vidas. Então, o indígena estaria até atrapalhando o desenvolvimento da sociedade. Veja só as ideias que nós tivemos ao longo do tempo, esse contexto histórico. Ok? Exercício, então, leia comigo. Devia ser um ponto capital para o historiador reflexivo mostrar como, no desenvolvimento sucessivo do Brasil, se acham estabelecidas as condições para o aperfeiçoamento das três raças humanas. O von Martius, um biólogo que passou pelo Brasil no século XIX, falou sobre três raças humanas. Esse texto dele foi escrito e publicado originalmente em 1845, com o texto do Brasil Império, segundo o reinado. Então, ele fala em três raças, brancos, negros e indígenas. As três raças. Como eram vistas essas três raças até o período imperial? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O texto do biólogo von Martius fala, então, de três raças humanas. Os brancos, os negros e os indígenas, aí dentro do Brasil. Como essas três raças eram vistas no período imperial? E aí você vai puxar aí de suas outras aulas e dos seus conhecimentos. Lembra disso? Os brancos, os civilizados, aqueles dignos da atenção das autoridades. Os brancos eram a civilização. Já os negros, escravos. Força de trabalho, força de trabalho, os escravos, então, os negros. Sem direitos, claro, ferramentas sem o status de pessoa, mas de ferramentas de trabalho. E os indígenas eram os selvagens, eram os inferiores, eram os inocentes. E, consequentemente, também, você viu nas duas constituições de 1824 e até na de 1891, nenhuma menção aos direitos dos povos indígenas. Então, relegados aí a essa categoria de inferiores, então. Então, assim o tratamento às três raças no Brasil, principalmente até o período imperial. Continuando, então, nessa nossa caminhada. Então, início da república no Brasil, você tem essa expansão da agricultura. Café, borracha e outras culturas agrícolas. Então, essa expansão para o interior gerou guerras contra os nativos indígenas. Em 1908, por exemplo, o Brasil foi publicamente acusado de massacre aos povos indígenas. Essa acusação aconteceu no 16º Congresso dos Americanistas, que aconteceu em Viena, na Áustria, na Europa. Então, repare, o Brasil acusado em 1908 de massacrar povos indígenas. Então, uma resposta a isso era necessária. Então, vem o decreto 8072 de 1910. Esse decreto criou o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, com a sigla SPI-LTN. Então, Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais. O Serviço de Proteção aos Índios, junto com o trabalho do governo de localizar trabalhadores em áreas distantes desse crescimento da agricultura. Integrado aí, mais uma resposta do governo. Vamos proteger os índios. 1910. Qual é a função? O objetivo principal, primário do Serviço de Proteção ao Índio. Visava a proteção e a integração dos indígenas à sociedade. Não só protegê-los, mas integrá-los à sociedade. Fazer com que fizessem parte da sociedade. Para esse órgão, o Serviço de Proteção aos Índios, o índio era um ser em estado de avanço ainda. Esse indígena não estava totalmente integrado à sociedade. O seu destino, então, seria tornar-se um trabalhador rural ou um trabalhador urbano. Mas, ele deveria se tornar um trabalhador, esse indígena. E, em 1918, o Serviço de Proteção aos Índios foi separado desse trabalho de localização de trabalhadores nacionais. A partir de 1918, um avanço, então, na proteção aos índios. Mas, repara, nesse trabalho do SPI, Serviço de Proteção aos Índios, nessa sua imagem do lado esquerdo da tela, você, inclusive, observa índios, parintintins, ouvindo um gramofone, um toca-discos aí que nós temos. Então, repare a cultura civilizada aí dos brancos sendo colocada para os indígenas. O que não tinha nada a ver com a cultura deles, mas eles ouvindo, então, em um gramofone. Essa é uma foto, aliás, de 1926. Então, a integração aí deles à sociedade. Atividade para você, o SPI foi um dos primeiros órgãos criados para administrar essa questão indígena no Brasil. Veio resposta às acusações de genocídio aí, de morte, de massacre dos índios. Qual era o objetivo primário do SPI? E como o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, enxergava o indígena à época de sua criação? E como o Serviço de Proteção aos Índios? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nesse cenário de desenvolvimento das culturas agrícolas, como o governo encarou a questão indígena, o indígena deveria ser incorporado a este mundo civilizado. Então, esse mundo do trabalho, fosse na cidade ou na área rural, mas ele deveria ser incorporado. O indígena deveria ajudar no desenvolvimento econômico do país. Os povos que ocuparam as áreas consideradas importantes para a agricultura acabaram sendo movidos para abrir caminho para essa agricultura, para ajudar o desenvolvimento do país. Nesse cenário todo que nós falamos, uma figura tem um destaque importante, Marechal Cândido Rondon. Não a cidade do Oeste Paranaense, mas tem esse nome em homenagem a ele, mas a pessoa do Marechal Cândido Rondon, que está aqui a imagem dele do lado esquerdo da sua tela, numa foto de 1930. Ele foi um engenheiro militar e sertanista, responsável então por desbravar os sertões. Por sua habilidade no trato com os povos indígenas do Mato Grosso, ele acabou sendo o primeiro diretor efetivo do SPI. Ele foi o primeiro diretor. E o SPI até se baseou nos seus três passos de relação com os indígenas. Atração, pacificação, civilização. Repara que não tem ideia do confronto. Não! Um encontro pacífico. E ele era descendente de tribos Guaná, Terena e Bororó. Ele que é, aliás, natural do Mato Grosso. Então, ajudou inclusive a criar o Parque Indígena do Xingu, lá no Mato Grosso, de preservação dos povos indígenas. Os inspetores do Serviço de Proteção aos Índios passaram a adotar essa técnica do Rondon. Manter uma atitude defensiva até estabelecer o relacionamento. A ideia do Rondon numa frase. Morrer se for preciso, matar nunca. Essa é a ideia da aproximação. Depois, então, de estabelecido o contato, o relacionamento, garantir uma terra junto aos governos locais, estaduais, federais, para a proteção desses indígenas. A ideia do Rondon. Destaque no contato com os indígenas. O que nós aprendemos nessa aula? Os indígenas esquecidos nas duas primeiras constituições, 1824 e 1891. O Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910, atuou para proteger, mas, ao mesmo tempo, integrar o indígena na sociedade. E, ainda, o Marechal Ocândido Rondon, experiente sertanista, primeiro diretor do Serviço de Proteção aos Índios, estabeleceu as normas de contato com os povos indígenas. É isso, povo! Nós ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você! Tchau, povo!